Oli flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer Pode botar três skate que eu vou pular, noli é Flip de front, de back, de noli, crook de front Dropa tá fácil demais, entra de kick no bowl Oli flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer Pode botar três skate que eu vou pular, noli é Flip de front, de back, de noli, crook de front Dropa tá fácil demais, entra de kick no bowl Representando o skate Desfale qual que tu quer Pra todo mundo aí dá um disco E o school Desfale qual que tu quer Leila das milhas Desfale qual que tu quer Shape bem louco, resinado Rolamento nas quatro Mini rango no raio Te deixo mais que bolado Olhe flip, rock, slide Escolhe qual que tu quer Pode botar três skate Que eu vou pular no Alié Minhas manobras são loucas E eu não tenho limite Skate é arte de rua E meu estilo é street Aqui na pista é sinistro Só vai ter moleque bom 360 aéreo Saiu do Ralph de front Quem tem o dom? Vai, vai, vai São baixos, moleque Vou encaixar o corrimão Nole que de back Sente o rap Ouve o plástico Já subi cinco metros Meu olho é estilo X-game Eu rasgo os truques no teto O olho é pra trás Tanto faz Na pista eu dou meu show Muda larga demais Saiu ralado do gol Manda um flip, lip slide Encaixa a base de lado Manto a camisa pra fora Ando no estilo largado O meu iPod sai presbrio E aí não leva mais MP3 até a boca De sofá e sai de braço E aí não leva mais E aí não leva mais E aí não leva mais